Olá, olá! Aqui estamos no canal Bordados Livres, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E estamos na playlist Acabamentos. Essa playlist, ela é especial pra gente estar estudando algumas técnicas diferenciadas de acabamento feito à mão. Daqueles que vocês não precisam usar máquina de costura pra trabalhar. Seja na sua toalha, no seu lençol, na sua peça de cama, mesa, banho, ou no seu acessório, enfim. Aonde você estiver trabalhando o seu bordado. Mas antes de falar sobre o debrum, eu quero dar um recadinho pra quem tá chegando aqui no canal e pra quem já é inscrito também. Durante o mês de março, em todos os finais de semana, aos domingos, às 5 da tarde, nós vamos ter live. Um ao vivo, aonde eu vou estar aí orientando vocês em um projeto original. Usando o mínimo de recurso possível, financeiro, o máximo de recursos materiais que você tem aí na sua casa. Tornando acessível o Bordado Livre a qualquer pessoa que queira bordar. Então, gostou da ideia? Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e já deixa o like que o vídeo é bom, hein? Tá bom? Vamos lá, então. Vamos estudar um pouquinho sobre debrum, que é um acabamento feito à mão. Ele é delicadíssimo. Geralmente usado em tecidos mais finos, tá? Ele não é um acabamento próprio pra um tecido mais rústico, mais grosso. Ele é utilizado em tecidos como cambraia, sedas, enfim. Você vai sentir aí no seu tecido se ele é próprio pra esse debrum ou não. Esse debrum que a gente tá fazendo aí no vídeo é o debrum virado. Ele é muito simples de fazer. Você dá uma enroladinha na ponta do tecido pra formar uma bainha, tá? Ou seja, você recorta os fiapos, né? Se o seu tecido estiver muito esfiapado, você recorta e você enrola um pouquinho, tá? Depois de você enrolar, você vem da direita pra esquerda, envolvendo esse rolinho na agulha três, quatro vezes. Depois que você fizer isso, você puxa. E aí, você vai ter uma carreirinha de pontos ali, chuleados, tá? Ponto de chuleio. Esses pontinhos aí, você vai repetindo o movimento até acabar, até chegar ao fim da sua bainha. É muito legal, é muito simples de fazer. Não precisa de máquina de costura. E você pode tá aí usando a criatividade, variando a cor da linha, variando o tipo de linha, né? Ou até, entre esses quatro pontos aí, inserindo na agulha alguma pedraria. Enfim, você vai usar esse conhecimento conforme a sua criatividade mandar, tá bom? Então, é isso aí, gente. Vamos aprender a costurar a mão, vamos aprender a bordar do livre, de modo que a gente possa desenvolver a nossa criatividade com baixo custo, usando os recursos materiais que a gente tem aí em casa, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo, que tá aqui ou aqui, enfim, você escolhe. Um beijo, tchau, tchau!